Recortei a luz da lua E colei no papel Escrevi assim, sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor assim pra quê? Meu bem, não sei Não sei Fiquei que nem te olhei Sempre quis Namorar Namorar com você Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Só pro meu amor passar Eu mandava ladrilhar 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 Eu mandava ladrilhar